Tinha 28 anos, comecei a trabalhar na fábrica de... fazia motor de geladeiras. Minha família já vinha, mexia com horta, meu pai já há muitos anos, né? A gente sempre morou em sítio, fazenda. Até que em 2012 eu conheci a Igreja da Graça. O chamado foi vindo e eu acabei me batizando depois de três meses. Até que em 2014 eu conheci minha esposa, que ela já era da igreja, né? E em 2015 a gente resolveu se casar. Por volta de uns seis meses eu acabei ficando desempregado nessa fábrica. E ainda ele me perguntou, e agora, o que nós vamos fazer? Eu falei, amor, eu tenho um desejo de mexer com horta, né? Que minha família sempre mexeu com isso. Porque eu creio que Deus já tinha um propósito na vida dele. Que era ele ser um empresário e não mais um empregado. E aí a gente começou com um canteirinho de uns 20 metros, mais ou menos. E a gente entregava particular, eu tinha uma motinha. A gente plantava só no chão, né? A pior parte do começo foi conseguir cliente, ganhar confiança no mercado, né? A gente começou a fazer um prantinho de coentro, né? E vendia por volta de 20, 30 maços por dia. Ele colhia a verdura, eu lavava, ajudava a fazer os maços de coentro. O mau dinheiro chegava até nós e não fruía como tinha que ser, você entendeu? Até que no ano de 2016, assistindo o missionário, veio o desejo de ser patrocinador. Vendo vários testemunhos de prosperidade, aí é onde que veio o desejo de eu estar patrocinando a horta. Inclusive, nesse dia, o missionário disse, talvez você é um empregado e Deus não quer isso pra sua vida. Deus quer que você seja um empresário. No decorrer do tempo, a gente já comprou um tratorzinho. Da irrigação na mão, a gente já passou pra espessor. Até que surgiu essa novidade da hidroponia, né? Que é a verdura suspensa do solo, onde você consegue plantar em 50 metros, 500 pés de verdura. Cada 15 minutos, fica jorrando água no pezinho dela ali. Então, é uma verdura que desenvolve mais rápido, mais limpa. Daí pra frente, só foi conquistando fregueses, porque ele pedia, a gente tinha. Foi aproximadamente uns oito meses e eu já vi a diferença. Foi um aumento bem absurdo. A gente, de 20, 30 amassos de coentos que vendia, começou a vender 10, 20 dúzias por dia. Entre alfaz, coentos, cebola. Ah, chegou a sair a 150 dúzias por dia. E muitas vezes, aos sábados também, levantava às 6 horas da manhã e ia ajudar ele a tirar a verdura. A gente comprou um carrinho e acabei tirando até os bancos dele de trás pra colocar as caixas no começo, né? Não, esse carro não tem mais. Agora a gente já tem um carro, graças a Deus, muito mais melhor, né? Eu vendo alface, eu tenho coentro, cebola, salsinha. E o nosso produto que diferencia do concorrente é que não tem agrotóx. Através do patrocínio, eu fui vendo que as coisas foram prosperando, não só através do patrocínio, como ser desimista. Que a gente viu que a gente tem que primeiro dar pra depois receber, aí as coisas foram mudando completamente. Veio a ideia do varejal mesmo, de ampliar e colocar frutas, legumes. Hoje deve ter aproximadamente uns de 100 a 150 itens, mais ou menos. E a gente não pode reclamar de nada, Deus deu muita coisa pra gente. Primeiro Deus e depois a nossa vontade. Deus pra mim? Ah, Deus é tudo. Glória a Deus!